É normal meu marido gostar mais de se masturbar do que de transar comigo? Pelo olhar de outros homens, eu sei que eu sou bonita. Sempre tô disposta, mas se procuro sexo, ele fica bravo e diz que não é garoto de programa. Olha só, a tua dúvida traz várias questões importantes pra gente refletir. Primeiro, não é verdade que o homem tá sempre afim de fazer sexo e a mulher não. Tá contando pra gente que justamente o contrário. Essa questão revela muitas vezes um preconceito cultural, social, de que o homem tem que estar sempre afim, que o homem tem que ter sempre vontade, e a mulher tem que regular a frequência dessa relação. Isso não é absolutamente verdade. Segunda questão, as pessoas depois de casadas ou de vivendo juntas com outras pessoas não tem mais desejo de se masturbar? Isso também não é verdade. Muitas vezes, mesmo casado, mesmo em parcerias mais estáveis, os homens e as mulheres têm vontade de ter seus momentos íntimos. Isso também não é nenhum problema. Isso só passa a ser um problema quando um dos dois só quer se masturbar e a vida a dois fica prejudicada. O relacionamento sexual do casal fica prejudicado. Aí, isso pode mostrar pra gente, apontar pra gente, alguma dificuldade que o casal está enfrentando. Você tá dizendo também que você sente que você procura ele, muito mais do que ele te procura, que muitas vezes ele se sente invadido, ele até reclama. O que mostra pra gente, revela pra gente, talvez uma insatisfação dele com essa pressão tua. O que eu acho que é muito importante a gente parar pra pensar nesse caso? O casal está tendo uma dificuldade, né? Você está querendo mais sexo do que ele, talvez porque ele esteja estressado, deprimido, preocupado com a questão da pandemia, com medo, sobrecarregado com essa questão de trabalho doméstico e trabalho em casa, ou que a relação mais intensa de vocês nesse momento está, de alguma forma, impactando o desejo, a libido dele. Enfim, acho que tudo isso pode estar acontecendo, mas os dois têm que sentar pra conversar. Nunca é legal que no relacionamento um dos dois se sinta forçado, invadido. Isso não é legal. Não é legal pro relacionamento, não é legal pra emoção das pessoas envolvidas. E isso mostra pra gente que o casal precisa sentar, reavaliar o que está acontecendo e se entender numa tentativa de resolver esse conflito. É isso aí. Relacionamento é isso. Muitas vezes a gente tem que pensar em mediações, em discussões, em novos caminhos que vão aparecendo aí no meio da trajetória do relacionamento. É isso aí.